Os Estados Unidos da América, entre outros líderes mundiais, estão empenhados na revitalização da democracia, combate à corrupção e à promoção de direitos humanos. O compromisso foi apresentado pelo encarregado de negócio dos Estados Unidos da América, Tom Daly, na sequência da Cimeira de Democracia. Segundo Tom Daly, o presidente Joe Biden e líderes de sete países participaram no encontro virtual que decorreu na quinta e sexta-feira para discutirem questões ligadas à democracia, à corrupção e direitos humanos. Os líderes mundiais também estão comprometidos para promover liberdade de imprensa e grupos marginalizados. O diplomata elogiou, por outro lado, o processo de democratização em Timor-Leste. Roni Silva e Amaru Ornai, na reportagem.